Não é por conta do que você está investigando que você vai paralisar o governo ou vai paralisar mais do que isso, o Congresso. O presidente Michel Temer já fez o que tinha que fazer nas reformas. Na reforma da Previdência e na reforma trabalhista, ele já mandou os projetos para cá. A partir de agora, é o Congresso que fala, não é mais o governo. Portanto, o governo interage, presta informações, mas é o Senado e a Câmara que vão votar, que vão melhorar e que vão aprovar os projetos. Portanto, a nossa posição aqui é firme e o presidente Eunício e o presidente Rodrigo Maia também marcaram uma posição de normalidade, de discussão e de votação. Não quer dizer que não haja crise, que não se discuta política, mas quer dizer que com tudo isso, o Senado e a Câmara têm que estar preparados para mesmo discutindo qualquer tipo de anormalidade política, nós tenhamos a condição de separar e votar as matérias que são de interesse do país. Legenda Adriana Zanotto